Tá pensando em comprar só a passagem de Morretes para Curitiba? Eu vou te apresentar as opções da categoria Boutique para que você possa escolher qual combina mais com você e saber como funciona o passeio. Fique comigo até o final. Esta opção é só para passagem saindo de Morretes para Curitiba. Não inclui outros serviços. Caso prefira, temos passeios mais completos, com van saindo de Curitiba. A categoria Boutique tem cinco vagões diferentes. O Barão do Cerro Azul, o Bovo, o Imperial, o Camarote e o Guardiões do Marumbi. Vou mostrar detalhes de cada um mais adiante. Inclui um lanche mais elaborado em uma caixinha por pessoa. As bebidas são à vontade. Água, refri, suco e cerveja. O passeio sai da estação ferroviária de Morretes, a aproximadamente 70 quilômetros de Curitiba. Temos opções mais completas também, que incluem a ida com a van. Já nos trechos iniciais, você estará cercado de Mata Atlântica e muitas vezes poderá ver o pôr do sol na chegada a Curitiba. Mas vai depender da época do ano e como estará o tempo. O passeio acontece faça-chuva ou faça-sol e tem sempre seu charme. O Barão do Cerro Azul homenageia um grande industrial paranaense e tem mesas de dois e quatro lugares e em poltronas confortáveis. As janelas são enormes e tem uma varanda ampla. Na volta, este vagão estará no meio dos outros e você terá vistas laterais da varanda. O camarote é excelente para quem quer mais privacidade e lembra um pouco o trem do Harry Potter, bem no estilo vintage. As cabines são separadas, unidas pelo corredor, que também tem janelas amplas. São só sete cabines, cada uma com o nome de um animal da Mata Atlântica. São seis cabines de quatro lugares, separadas com janelas grandes e uma mesa central. São ideais para famílias ou quem quer algo mais separado. A única cabine de dois lugares tem assento só de um lado e uma mesa, com janelas grandes também. O Imperial é muito elegante. A decoração é toda em madeira. As mesas têm dois e quatro lugares fixos. É uma opção inspirada na época de ouro das ferrovias. Parece um vagão restaurante do Oriente Express. O único defeitinho dele é que não tem banheiro. Você poderá usar o banheiro do próximo vagão. O nome Bovi é uma homenagem a um professor de veterinária que influenciou gerações. O vagão é muito confortável também para quem não viaja com pet. Para embarcar o animalzinho, há várias regras. Pergunte ou veja detalhes no nosso site. Tem mesas para duas, três e quatro pessoas. E também espaço especial para os cachorros. Tudo feito com carinho para que todos fiquem à vontade. O Quardeões do Marumbi tem uma varanda central e dois ambientes com mesas para duas, três e quatro pessoas. Tem janelas panorâmicas e homenageia pioneiros do montanhismo paranaense. O lanche servido na categoria boutique é o mesmo em todos os vagões e vem em uma caixinha. Os itens podem variar conforme o dia e normalmente vem uma opção doce e outra salgada. O passeio sai de Morretes e sobe à Serra do Mar em direção à Curitiba. Dura aproximadamente quatro horas e passa pela maior área de Mata Atlântica do Brasil. A ferrovia foi construída entre 1800 e 1885 e desde então é por ali que passa a carga que vai até o porto de Paranaguá. Pode ser que o trem de passageiros pare para o trem de carga passar e às vezes atrasos podem acontecer. À medida que subir a serra, o dia vai acabando e dependendo da época do ano e das condições climáticas, você verá um lindo pôr do sol já na região de Curitiba. Gostou dessas opções? Para reservar é muito fácil. Você pode reservar aqui no site mesmo ou entrar em contato com a nossa equipe de especialistas. Via WhatsApp, telefone ou via pessoalmente em agência. Vai ser um prazer te atender. E agora fica a minha pergunta. E daí? Vem para Curitiba?